Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. O projeto social ensina Muay Thai para jovens carentes em Viamão. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TV Esportes já está no ar! A gente começa o programa deste sábado falando de inclusão social, a partir de uma arte marcial tailandesa muito popular aqui no Brasil, o Muay Thai. E quem conversa conosco é a Eduarda Araújo, a Duda do Muay Thai, campeã brasileira, e primeira do ranking do Circuito Gaúcho, da modalidade até 2022, e que hoje mantém um projeto social para jovens carentes na Vila Elza, em Viamão. Boa tarde, Duda! Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Duda, como é que surgiu a ideia desse projeto social em Viamão? Eu sempre morei na Vila Elza e o meu sonho sempre foi ter um projeto social para as crianças carentes, que lá nós temos muitas. E quando eu comecei no Muay Thai, foi o que eu mais pensava. Eu preciso ter minha academia para ter um projeto social, tirar essas crianças da rua. Quando surgiu a oportunidade de eu montar minha academia, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comecei antes dos praticantes, eu já montei o projeto social. Então, eu comecei com eles lá na Vila Elza e agora eu já tenho outros praticantes, mas é o projeto social mesmo. E como é que você conheceu o Muay Thai, Duda? O Muay Thai, eu sempre fui apaixonada por lutas. Mas lá eu não tinha condições para poder pagar e tudo. Foi por isso também que eu pensei no projeto social para as crianças, porque tem muitas crianças que não têm condições de pagar. Os pais não têm, não investem nessa parte do esporte. Então, eu comecei a treinar lá na Alvorada, na Vila Elza, porque abriu uma turma e era um valor acessível. Eu comecei a trabalhar só para isso, para poder pagar o Muay Thai. Aí eu comecei a treinar lá. E junto com a Duda, estamos recebendo seus alunos aqui, NAC Moay, o Cauã, de 21 anos, e a Belli, de 11 anos. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao TV Esportes. Boa tarde. Boa tarde. Como é que vocês conheceram o projeto social da Duda? Na verdade, eu trabalhava, né? Trabalhava como frentista. Daí sempre tinha, eu vim à academia, o movimento do pessoal ali na frente. Daí, um dia, simplesmente eu falei, ah, vamos ali conhecer como é que é a arte marcial, como é que funciona. E acabei treinando com ela dia a dia. E tu, Belli? Eu conheci por uma amiga minha que já treinava ali na academia. E por que o Muay Thai? São tantas artes marciais. Por que o Muay Thai? Porque, na verdade, a gente é da Vila Elza, né? Daí, tipo, sempre foi, todo mundo se conhece, só que, tipo, nunca teve aquela, vamos supor, aquela união, aquela festa, sabe? Daí, tipo, tu começa a ver o movimento, o pessoal se unindo, mais festa, mais movimento. Daí, tu quer se juntar, porque é um lugar que tu convive, né? E essa medalha, conta pra nós como é que foi. Conta a história dela. Foi suada. Foi bastante treino, bastante emoção também. Porque foi que nem eu disse, um dia tu começa a treinar, outro dia tu já está querendo conquistar uma coisa e vai evoluindo, né? Daí, é bastante emoção, bastante colega também. E, Belly, eu sei que tu chegou pertinho ali, ficou em segundo, o que é muito bom também, até porque tu é novinha, quanto tempo de Muay Thai? Oito meses. Oito meses? E já chegou em segundo? Sim. E a Duda me falou que tu ficou famosa lá, todo mundo queria tirar foto contigo, fazer selfie. Queria tirar muita foto comigo, tinha umas criancinhas também que ficaram falando comigo, falaram que gostaram muito da minha luta, e muita gente queria tirar foto. E me conta a história desse cinturão bonito aí que está no teu colo. É dela. Ah, esse cinturão é teu, tu és dois cinturões. Então, conta a tua história desses cinturões pra nós. A minha, então. Esse aqui é o primeiro cinturão feminino do Canoas. O Canoas é o primeiro estádio de Muay Thai do Rio Grande do Sul. Aí eu tive a oportunidade de lutar contra uma campeã mundial no evento. Todo mundo desacreditou, achava que eu não ia conseguir, mas eu consegui, me conseguirei campeã. Aí depois, novamente, ela pediu revanche e eu consegui daí esse outro cinturão também. Em 2022, daí eu consegui. Daí foi no meu retorno aos índices, depois da maternidade e tudo, daí eu consegui no The Contenders. Qual o nome da doutora do aniversário? A Natália Greff. Luta! 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 Luta Obrigado. Obrigado. Ela é de Capão. Eu venci a ela duas vezes. Isso. Depois ela quis a revanche, daí a gente lutou. Eu ganhei de nocaute no primeiro round, daí ganhei o cinturão. No primeiro round? Nocaute? Sim. Aí eu me consagrei a primeira do ranking do Muay Thai no Rio Grande do Sul, né? Em 2013, que é a minha categoria. Muay Thai é conhecido como a luta das oito armas, né? Explica para os espectadores como é que funciona. A luta das oito armas porque a gente usa os punhos, né? Socos, cotovelos, joelhadas e os chutes. Isso. É uma... Nos campeonatos não pode, né? Cotovelo e joelho? Pode. Sim, o nosso, como ele é profissional, ele pode. Então, cotovelo, joelho... Eu tenho bastante cicatriz aqui de cotovelos. Não é? Sim, pode. Eu acho que então na federação... Isso, na federação não, porque como ele segue uma outra modalidade, né? Um outro jeito, assim. Isso. É uma outra linha. Daí o nosso, como é profissional mesmo, eu já luto só com a luva. Não uso cotoveleira, nem caneleira, nem nada. É só... É profissional mesmo. A luva e Deus. Duda, o projeto surgiu no final do ano passado, a partir de crianças da comunidade que ficavam na rua o dia inteiro sem alimento, sem estudo, nem em condições financeiras. Como funciona? Tem apoio de alguma empresa? Ou pela prefeitura, que nem alguns projetos têm? Não. Assim, lá na Ávila Elza todos nós nos conhecemos, né? Então, a gente já sabia mais ou menos quais as crianças. E também eles ficavam o dia todo ali na frente do estúdio, assim, a gente tava recém montando e eles já ficavam ali, eles perguntavam o que que era. E como a gente já conhece com esses pais, a gente sabe da condição financeira deles. Então, a gente... Tudo que a gente for ganhando, a gente vai ajudando eles, a gente pensou, né? A gente sempre pensa isso em ajudar o próximo e a gente não tem nenhuma ajuda de outros órgãos, de órgãos do Estado, nem nada assim, igreja, nada. A gente faz tudo por nós mesmos, eu coloco lá no meu Instagram, aí eu consegui material escolar pra eles, consegui alimento, às vezes a padaria nos dá uns pão, alguma coisa, ou a gente tira mesmo do nosso dinheiro e a gente faz sempre café pra eles da manhã ou café da tarde. Eles treinam e já comem o cafezinho. E como é que tu consegue conciliar agora treinadora, mãe do Benjamin, esposa, atleta? É, tudo junto. O meu marido, ele também trabalha comigo, né? Ele é meu sócio, então ele também me ajuda nas aulas, não é só eu. Mas a treinadora mesmo daí fica só comigo. Aí eu dou as aulas o dia todo, daí ele dá uma aula um dia sim, um dia não. E eu também, né? Eu dou aula o dia todo lá. O Ben já fica na creche, daí quando ele solta da creche vai lá com nós e é tudo misturado. Todo mundo junto. Tem que... Ele já tá acostumado nessa rotina, né? Sim. E as crianças, pra participar do teu projeto, tem que estar na escola? Como é que funciona? Sim, tem que estar estudando. A gente acompanha as notas do pessoal. Sim, acompanho, puxa a orelha deles. Sim, eu acompanho. Fica por dentro. Não pode rodar também. Não pode rodar. Tem que ser certinho na escola. E nem brigar. Não faz mais flexões, mais tempo de prancha. E nem brigar também. Não pode, é proibido. Não pode. Pois é, porque as pessoas sempre ligam erroneamente a arte marcial com violência. E é justamente o oposto, né? É o contrário. Respeito ao próximo, né? Sim. Disciplina, né? A gente preza bastante isso. Quem foge disso faz mais prancha, mais flexão. É, faz mais... Tem que correr mais também. Duda, que tipo de mudança tu notaste no comportamento das crianças? Então, as nossas crianças, elas ficavam muito na rua, brigavam muito, 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 estavam sempre brigando, né? Então, agora eles têm uma disciplina, eles sabem, eles têm que ir lá treinar. Se eles não seguirem aquela disciplina, eles estão fora do projeto. Então, eles seguem direitinho. A gente também não faz só a parte do Muay Thai, sabe? A gente quer também que eles se tornem pessoas exemplares na vida, sabe? Pessoas que tenham valor. Então, a gente sempre fala pra eles a parte de trabalhar. Eles ajudam a gente na academia, dão algumas aulas também, sabe? Quando a gente pede alguma ajuda. E eles mudaram completamente o comportamento deles. Não brigam mais na rua. São outras pessoas ao conversar, assim. Tem muito mais educação, disciplina, tudo. Em termos esportivos, como é que está a evolução do teu time? Estão evoluindo muito, muito. Agora, a gente vai estrear também outros atletas, além da Bela e do Cauã, que estão aqui conosco. A gente vai estrear outros atletas, a Júlia e o Matheus também. O Matheus é do Projeto Social. Também do Projeto Social. Em novembro, eles vão estrear daí. Eles fizeram a primeira luta deles, né? Agora, no sábado. E em novembro, os outros vão estrear também. Ela está há oito meses de turma. Oito meses. Oito meses também. Faz nove meses que a gente tem a academia. Então, é um período bem curto. Ah, faz nove meses. Não tem nenhum ano. Esse projeto é bem novo. A academia é novo, o projeto é novo e já está dando frutos. Isso. Que bonito. E tu pretendes ampliar o projeto, né? Porque tu vai fazer outra academia e vai ampliar o projeto. Sim. Vai ficar só na academia, tu pretende conseguir parceria, alguma coisa assim? Não, mas a gente... Caso alguém também esteja assistindo e queira nos ajudar com patrocínio e tudo, a gente vai abrir um outro projeto social na Alvorada. A gente está abrindo ali perto do Assum. O pessoal tudo conhece ali na frente de uma paróquia também. Então, a gente vai pedir ajuda para o pessoal da comunidade. Caso alguém queira nos ajudar, a gente está super disposto. A gente quer ajudar as crianças, tirá-las da rua, né? Porque o esporte, ele ajuda, incentiva muito a seguir outro caminho. Eu também. Eu saí, tipo, a minha cabeça mudou completamente. Eu era muito brigona antes. E a minha cabeça mudou completamente. Hoje eu sou outra pessoa. Era brigona também, né? Era. E tu conta isso para os teus alunos? Tu era brigona e agora tu é professora de Muay Thai. Sim, tem que seguir igual a profe. Era terrível. Mas quantas conquistas tu teve fora esses dois cinturões? Sim. Eu comecei no profissional muito cedo, né? Há quanto tempo tu compete? 10 anos. 10 anos. Faz 10 anos que eu estou no Muay Thai. Vou ter que fazer uma coisa indiscreta. Qual é a tua idade? Eu tenho 25. Começasse com 15 anos. Sim. Então, a competir. Eu comecei a treinar com 15 anos, na verdade. E daí eu competi. Eu comecei com 16 para 17. E eu tenho 8 lutas, na verdade, né? Mas as 8 lutas eu fiz duas amadoras e depois já subi para o profissional. Foi bem rápido a minha carreira, assim. Nossa, a sensação foi rápida. Porque desde o início eu comecei enfrentando as cascas grossas já, né? Na minha primeira luta já colocaram contra uma atleta profissional. E eu me consegui campeã. Ela tinha 9 lutas já e eu era a primeira luta recém. Foi no Campeonato Gaúcho, que está aqui. A medalha. No Campeonato Gaúcho, que é do Carneiro. Daí eu já me consegui campeã. Ah, do Carneiro. Do Carneiro. Do Carneiro. E daí eu me consegui campeã na primeira luta já contra ela. Então, eu já cresci muito rápido. Depois foi só chegando contratos profissionais. Daí eu lutei nos melhores eventos, os maiores eventos do Brasil. Que é o Ataque e o Maximum, né? Tu já lutou fora do Brasil ou só no Brasil? Fora do Brasil, não. Ainda não? Não, ainda não. Mas ainda acredito que vou. Sim, com certeza. E quais lugares do Brasil tu já conheceu pela luta? Na verdade, eu só lutei em São Paulo, né? Foi aqui, eu lutei em várias cidades aqui e em São Paulo. A última foi em São Paulo. E aí conquistasse. A tua ascensão é meteórica, então. É, foi bem rápida. Foi bem rápida. É. E o pessoal todo do Moita aí me conhece. Que nem eles, oito meses. Sim. Tu estava em primeiro lugar no ranking gaúcho quando parou pra te dedicar pra gravidez e o nascimento do Ben. Na volta, tu lutou, mas priorizou o ensino da luta. Tu priorizou ser mestre, no caso, passar teu conhecimento. Quando tu pretendes retornar ao ringue? Então, quando eu voltei, eu fiz uma luta, né? Eu não estava muito bem preparada psicologicamente. Eu tinha me separado. Estava com uma criança pequena e tudo, né? E eu lutei uma luta muito boa. Foi parelha, mas eu não me consegui campeã. Então, daí eu fiz outra luta, que foi a pelo cinturão. Daí eu me consegui campeã no primeiro round. Depois eu lutei contra a melhor do Brasil. Também não saí campeã, mas foi uma luta bem parelha. Eu tenho apenas essas duas derrotas, que doem muito, se eu falo. Mas eu pretendo voltar, sim. E todo mundo que eu perdi, eu quero lutar novamente. Porque a gente fica com aquele gostinho, né? A gente sabe que a gente podia ter feito mais. Eu sei que eu poderia ter ganhado. E nós estávamos conversando antes de começar o programa da Tailândia, né? É um sonho. Eu, como praticante de Muay Thai, também tenho esse sonho. Sim. E com o teu projeto, tu acha que tu consegue chegar lá? Não só tu, como aluno os teus. Sim. Agora tem bastante oportunidades, né? Os eventos, eles estão dando oportunidades. Então, a gente pretende se filiar a essas pessoas, que possam nos dar essa oportunidade. E a gente vai trabalhar muito pra isso, pra chegar lá. Já estás em contato com a Federação Gaúcha, alguma coisa assim? Não, a gente tem... A gente está nos planos, né? Entrar em contato com algumas federações. Daí é que a gente tem... Algumas federações, elas só podem estar em alguns eventos, né? E como a gente está lutando nos eventos profissionais, talvez não case muito assim. Então, a gente está vendo ainda. Ou a gente vai fazer hip e tudo e vamos ir. De algum jeito, eu vou levar essa molecada pra lá. E tu, Bery? Como é que está? Como é que tu consegue conciliar o treinamento de Muay Thai, escola, bom comportamento, boas notas? Eu estudo de manhã, daí de tarde a gente vai ali pra academia pra treinar. E é bem de boa pra mim. É. Porque eu consigo manter as notas boas e treinar bastante pra lutar de novo. E ganhar dessa vez. Agora é só na academia, só nas competições. E como é que está a tua família? A minha mãe ficou um pouco nervosa. Isso que eu ia te perguntar. Como é que a tua mãe viu quando eu disse, a minha filhinha vai lutar Muay Thai, aquela coisa violenta, meu Deus. Como é que funcionou isso? Ah, quando eu tive minha primeira luta, minha mãe perguntou pra mim, tu não quer fazer um balé, alguma coisa? Mais tranquilo. Sim. E aí? Daí eu olhei pra ela e falei, não mãe, eu quero continuar lutando e eu quero que tu continue indo. A tua mãe te acompanha nas lutas, não se apavora mais? A minha mãe, só para a avó. Normal, né? E tu, como é que funciona na família? Na verdade, minha família também. Tão que fazer uma natação, algum outro esporte. Porque na primeira luta, minha dina foi me assistir. Então, pra ela, ela queria gravar aqui, mas tava gravando lá já. Mas, então, agora que eu estou sem vitória, estão bem mais tranquilos, estão aceitando mais. E estamos indo. Já viram como é que é o Muay Thai? Já, já viram. Esses aí foram os teus primeiros alunos? Sim. Tu dizesse que tem mais agora, tá fazendo um time? Sim. Enquanto os seus alunos? É que assim, pra te se dedicar 100%, né? São poucas pessoas que tem o potencial de se dedicar 100%. Todos podem lutar, mas é poucos que querem seguir aquele processo, né? Os dois, a Belly, de apenas 11 anos, seguiu todo o processo certinho, o Cauã também. Então, agora que os outros viram que eles foram bem na luta, eles já se incentivaram, né? Então, eles estão treinando bem pesado. A gente tem a Júlia lá, que a Júlia é a primeira, assim, que vai estrear logo. E a gente tem o Matheus também, que ele vai estrear. Daí, os dois estão seguindo a mesma linha que eles estão treinando parelho com eles também. E qual a idade deles? Um tem 13 e o outro tem 14. É tudo pequenininhos. O mais velho é o Cauã, então. É, o mais velho é o Cauã. E a Belly é mais novinha. É. E a gente tem mais novos que a Belly ainda, né? E quantos tu pretende botar no teu time, assim, pra ir pras competições? Sim, pra ir pra competição. Então, agora vai ser esses quatro, mas a gente já tem outros também em vista. Então, nossos alunos, quase todos querem lutar. Todos eles querem partícula profissional? A maioria deles querem. A gente tem 60 alunos agora, em média, e 20 do projeto social, né? E todos pretendem. Sim, a maioria pretende. Nossa, que bonito. Então, tá. Eu conversei aqui com a Eduarda Araújo, a Duda do Muay Thai, a Belly e o Cauã, alunos dela. Vamos agora a um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. A antiga ginástica olímpica, a ginástica artística, é o esporte da maior vencedora de medalhas do Brasil na história das Olimpíadas. A Rebeca Andrade, que trouxe quatro medalhas de Paris. Outra ginasta de destaque mundial, a gaúcha Daiane dos Santos, começou nas categorias de base do Grêmio Náutico União. O Clube Porto Alegrense é um dos maiores formadores de atletas olímpicos do país. Confere na reportagem da Simone Feltens. Começa às vezes parecendo até mais uma brincadeira, mas o talento associado ao empenho e a dedicação podem fazer da ginástica um projeto de vida. É difícil assim até regular essa vida, vida e ginástica. Hoje a minha rotina é eu treino, acordo, treino, vou pra escola e volto pra cá e depois vou pra casa. Eu moro em Viamont, então eu chego cedo e volto tarde. Pois no mesmo ginásio, onde foi revelada Daiane dos Santos, que encantou a ginástica mundial, um time de profissionais coordena a escola do Grêmio Náutico União, com quase 300 alunos. Já na formação e treino para o alto rendimento, o clube tem 56 atletas no feminino e 22 no masculino. E é claro que as medalhas no peito de Rebeca Andrade e das meninas da ginástica do Brasil em Paris encheram os corações de um país inteiro e de cada atleta por aqui. A gente não consegue segurar o choro, claro. Porque eu já treinei muitas vezes com elas, elas treinam muito, elas merecem tudo isso que elas estão ganhando agora. E a gente também, a gente tá na briga agora, a gente tá correndo sempre atrás, todo dia, treinando e cada vez tentando evoluir mais. Pra ter mais Andrades dos Santos, Hipólitos e Isaneles, a gente precisa de ginásios como esses, cheios de meninas e meninos. Muitos deles não vão chegar aos Jogos Olímpicos, mas todos terão os benefícios do esporte. Começa por estar lá com o seu amiguinho, esperar a sua vez, né? Quando a gente coloca uma criança pra caminhar em cima da trave, a gente vai gradativamente nivelando as alturas, mas é uma conquista ela caminhar em cima de 1,25m de altura com 10cm de largura. Então essas conquistas a gente vai fazendo com que as crianças tenham pequenos objetivos a curto prazo, a longo prazo e que ao mesmo tempo elas tenham aquela sensação do eu conseguir, eu posso, que isso é o principal legado que o esporte deixa. A Andresa esteve em Paris, integrando a equipe brasileira de ginástica artística como reserva. Foi super importante pra mim, eu acho que teve muito aprendizado lá, consegui aprender bastante coisa, consegui evoluir muito mais, né? E eu acho que agrega muito também pra minha maturidade, assim, né? De ver o quanto que eu preciso melhorar, né? O quanto que eu sou boa também, né? De ser capaz de estar lá, eu sei que eu sou capaz de muito mais e isso já é muito bom. E como o esporte ensina, trata-se de uma equipe. Acaba que a gente precisa aprender a conviver junto, né? Se ajudar no que precisa. Tipo assim, uma tá concentrada ali antes de subir, a gente vai lá, ajuda ela a olhar paralela. Uma tá nervosa ali, aí a outra vai lá, ajuda, conversa. Os resultados foram ótimos, né? Superou as expectativas, assim. A gente foi super bem, as meninas estavam super preparadas. Conseguiram uma medalha histórica, né? Por equipes, já fiquei muito, muito feliz. E é bom ver ginástica evoluindo cada vez mais, ganhando umas medalhas, dando resultados. Visibilidade. A Adriana também é coordenadora técnica da Confederação Brasileira. Para ela, cobrar incentivos para todo tipo de esporte é investimento em saúde. E também é caminho para as medalhas. Para que a gente tenha uma base sólida, uma base enorme de crianças. E a gente possa, quem sabe, daqui a 8 ou 12 anos, que é o tempo que a gente demora para preparar um atleta, ter, quem sabe, mais uma Rebeca. Ou, quem sabe, uma seleção inteira, que possa fazer também com que a gente venha acolher os louros de todo esse trabalho. E que as meninas sirvam cada vez mais de exemplo, como uma Daiane dos Santos, como uma Luísa Parente, como a família Hipólito, né? Até hoje servem para nós como exemplos de atletas. Nova Santa Rita sediou, no último domingo, o Campeonato Sul-Americano de Kart, com a presença de pilotos de 11 países. Gaúcho Matheus Castro levantou o troféu na categoria Master. A competição definiu três campeões em quatro categorias. O Sul-Americano foi disputado no Circuito Internacional Tech Speed, no autódromo Velo Park, distante cerca de 25 km de Porto Alegre. A pista foi inaugurada em 2008 e, desde 2023, quando foi arrendada, está sob a administração da Tech Speed, que é fabricante de chassis para kart. O paranaense Marcelo Tortato, de 14 anos, foi o campeão na OCA FIA Júnior. O carioca Olingali, de 28 anos, ficou com os títulos da OCA FIA e KZ graduado. E o gaúcho Matheus Castro, de 37 anos, triunfou na X-30 Master. Para Tortato e Castro, esta foi a primeira vez que conquistaram o título. Gali tem uma longa trajetória no kartismo. Agora contabiliza seis triunfos sul-americanos. Organizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo, pela primeira vez a prova teve apoio da Federação Internacional de Automobilismo, reunindo pilotos de 11 países do continente sul-americano. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. E o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta no próximo sábado ao meio-dia. Um bom final de semana a todos e até lá! Tchau! 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 Tchau!